O programa Mais Médicos supera a meta com quase 15 mil profissionais e garante atendimento a mais de 51 milhões de brasileiros. Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer em São Luís, capital do Maranhão, por mais 90 dias para reforçar o policiamento nos presídios. E veja também, grupo formado por representantes da sociedade e do governo vai reforçar ações para combate ao tráfico de pessoas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começa nesta quinta-feira e vai até o dia 30 de abril o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda 2014. Mais qualificação para o homem do campo. Só no primeiro semestre deste ano, o Pronatec Campo vai oferecer 135 mil vagas em mais de 200 cursos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa amanhã e vai até o dia 30 de abril o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda. E neste ano tem algumas novidades que devem facilitar a vida do contribuinte. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Primeiros meses do ano e a situação se repete. Os contribuintes que têm de fazer a Declaração do Imposto de Renda já se organizam para fazer a entrega ao fisco. É o momento da gente juntar as notas fiscais para poder abater o que for possível, mas ao mesmo tempo também fazer um levantamento junto aos bancos. É uma trabalheirinha. Já entreguei para o contador. Normalmente, durante o ano, eu já abro um envelope em que eu já vou separando. A multa mínima para quem não entregar no prazo é de R$ 165. São obrigados a declarar pessoas físicas que tiveram rendimentos superiores a R$ 25.661. Este ano, a Receita Federal não vai receber declarações em disquete. Os formulários de papel já haviam sido abolidos pela Receita. A entrega da declaração deverá ser feita pela internet, utilizando o programa de transmissão da Receita Federal, o Receita Net. Também será possível fazer a entrega por meio de aplicativos de dispositivos, como tablets e celulares e smartphones. Os apps disponibilizados para poder usar tanto em smartphone quanto no tablet, são apps que são direcionados a fazer declarações simplificadas. Declarações simples, de não muito conteúdo, ou seja, não muito número de bens, não muitas fontes de renda, enfim. Mas deve ser muito utilizado, na verdade, e para as pessoas que têm uma declaração um pouco mais simples, é o mais indicado. O contribuinte tem quase dois meses para fazer a entrega da declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal. O prazo começa nesta quinta-feira e termina no dia 30 de abril. Este ano, uma das novidades é a possibilidade de usar a declaração pré-preenchida. Nesse formato de declaração, o contribuinte que tiver o certificado digital vai poder acessar um arquivo com as informações dos rendimentos, deduções, bens, direitos e dívidas. A grande novidade seria a declaração pré-preenchida, que já vai trazer várias informações acerca de tanto pessoas jurídicas que fizeram pagamentos às pessoas físicas, ou seja, os rendimentos, bem como também algumas despesas que poderiam vir já pré-preenchidas na declaração. A recomendação de especialistas é a mesma dos outros anos. O ideal é entregar a declaração o quanto antes. Chega aí no final de abril, está todo mundo aí no caso que não entregou ainda, preocupado com isso. Então, assim, é tentar entregar nos primeiros dias para evitar uma correria desnecessária no final. Se a entrega é atrasada e entra na malha fina, aí você vai complicar toda a tua vida. Aquele que pode, deve fazer imediatamente. Você tem alguma coisa a receber, não deixa para depois. Faça de imediato. E os primeiros lotes de restituição começam a ser liberados em junho e se estendem até dezembro. Para mais informações, basta acessar o site da Receita Federal. Anote aí, é o www.receita.fazenda.gov.br. Todos os aplicativos do governo federal para computadores e celulares estão em um só endereço na internet. O cidadão pode escolher o que quer e baixar de graça. No guia de aplicativos, é possível encontrar, por exemplo, o cheque-placa, criado pelo Ministério da Justiça. O aplicativo permite que o cidadão identifique um veículo furtado ou roubado. Outro exemplo é o vacinação em dia do Ministério da Saúde. Com ele, a população recebe lembretes para não perder nenhuma vacina da caderneta. Com o Infraero Voos Online, é possível consultar os horários de partidas e chegadas dos voos para evitar surpresas. O aplicativo da TVNBR também está disponível para download. E esses e outros serviços num único endereço e de graça. É só clicar e baixar. Então, para acessar os aplicativos, é só acessar o site que aparece aí na sua tela. A previsão do programa Mais Médicos é chegar até abril com quase 15 mil médicos trabalhando em todo o país. Com isso, são mais de 51 milhões de brasileiros recebendo assistência e atenção básica. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. O programa Mais Médicos teve no quarto ciclo de seleção mais de 5.400 profissionais participantes. Até abril, a previsão é chegar a 14.900 médicos participantes do programa, atuando nas regiões onde existe o maior déficit de médicos, no interior do país e também nas periferias das grandes cidades. Com isso, mais de 51 milhões de brasileiros devem receber assistência em atenção básica de saúde. Desta forma, a meta para o primeiro trimestre deste ano, que era de 13 mil médicos atendendo 44 milhões e 800 mil pessoas, será atingida e ultrapassada. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. E uma novidade desta quarta fase de seleção do programa Mais Médicos é a possibilidade de médicos que já participam de um outro programa do Ministério da Saúde, Programa de Valorização da Atenção Básica, ou Provabe, fazerem a migração para o Mais Médicos. No total, 1.078 profissionais fizeram essa mudança. Já outros 4 mil profissionais são médicos cubanos, que começam a chegar ao Brasil a partir desta quarta-feira. Aldi Leite. Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer na região metropolitana de São Luís, a capital do Maranhão, por mais 90 dias. Desde outubro do ano passado, policiais da Força estão no Estado para apoiar os órgãos locais de segurança pública a manter a ordem nos presídios que sofrem com rebeliões e mortes de detentos. Estão abertas até 19 de abril, o Dia do Índio, as inscrições para o Programa Nacional Biblioteca da Escola Indígena. O projeto é voltado para editoras interessadas em escrever obras que serão distribuídas a escolas indígenas públicas de todo o país. Podem participar do processo autores indígenas e também os não indígenas. Mais informações no site do Ministério da Educação. No programa Avanços e Desafios de hoje, que vai ao ar aqui na NBR logo mais às 8 da noite, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, fala sobre o Vale Cultura. O benefício permite aos brasileiros, por meio de um cartão, ter dinheiro para gastar com livros, peças de teatro, shows e outros produtos culturais. Nós temos umas 1.500 empresas, 360 mil pessoas, trabalhadoras, que já estão com seu cartão, e que isso vai possibilitar as pessoas a irem num teatro, num museu, num cinema, comprar instrumento musical, ir em baile funk, desde que tenha DJ ao vivo ou profissional cantando. Então, tudo isso vai ser possível porque ele vai ter um cartão de crédito de R$ 50,00 depositados todo mês na sua conta. O município de Rolim de Moura, em Rondônia, vai receber mais de R$ 3 milhões para obras de reconstrução. A cidade é uma das mais atingidas pela cheia do Rio Madeira, que também afeta o estado do Acre. Em Santa Catarina, o município de Sombrio, também atingido por fortes chuvas, vai receber mais de R$ 1,5 milhão para ações de defesa civil. Mais qualificação para o homem do campo. Só no primeiro semestre de 2014, vão ser oferecidas 135 mil vagas em mais de 200 cursos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. É educação profissional e tecnológica para melhorar a vida dos produtores brasileiros. Jefferson tem 22 anos e mora no município de Vanderlândia, em Tocantins. Ele está em Brasília fazendo um curso na área de agroindústria. O lavrador conta que sempre esperou a oportunidade para receber uma capacitação de qualidade. É uma oportunidade de a gente estar se destacando até mesmo no mercado e aprendendo novas técnicas de ensino para o município. O curso faz parte do Pronatec Campo, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no Campo. O programa oferece educação profissional e tecnológica para agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, assalariados e assentados da reforma agrária. Só no primeiro semestre deste ano serão abertas cerca de 135 mil vagas para 5.700 turmas em 204 cursos para qualificar o homem do campo. Esses cursos vão qualificar mais o nosso público de agricultura, qualificar mais a nossa juventude com esse objetivo, ampliar produtividade, agregar valor, inserir atividades não agrícolas, ampliando a renda no campo, dando mais possibilidades à juventude rural de permanecer no rural. Enfim, é dar mais competitividade à nossa agricultura familiar ao ter acesso a essas inovações que o Pronatec leva ao campo. Elisângela, que também está fazendo o curso de agroindústria, faz parte de um sindicato rural na cidade de Gilboés, no Piauí. Espera levar os novos conhecimentos para os trabalhadores rurais da região. Eu vou poder estar levando esses novos conhecimentos e para que eles possam produzir com qualidade, que possa dar segurança ao produto do qual vai para o mercado. E para fazer as matrículas nos cursos do Pronatec Campo, os interessados podem procurar as representações do Ministério do Desenvolvimento Agrário nos estados. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na tela. Identificar e denunciar as práticas de tráfico humano. Esses são os objetivos de uma campanha lançada hoje pela CNBB com o apoio do Ministério da Justiça. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o tráfico de pessoas movimenta por ano cerca de 32 bilhões de dólares. 80% das vítimas são mulheres e crianças. O tráfico humano é o tema da campanha da Fraternidade 2014, lançada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e que conta com o apoio do Ministério da Justiça. A campanha pretende alertar a sociedade sobre as práticas desse tipo de crime, que muitas vezes nem chega a ser identificado. A Organização Internacional do Trabalho avalia que entre os 2 milhões e meio de pessoas que migram ilegalmente pelo mundo, 40% são vítimas da prostituição. No comércio sexual, o corpo é o produto à venda. E o mais grave é que para este produto há muitos compradores. A vítima de tráfico humano é geralmente enganada com promessas de uma vida melhor em outras cidades ou países. Por isso, o crime muitas vezes está associado à migração, principalmente quando a vítima não possui nenhuma referência sobre o lugar para o qual está indo. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas estão hoje em situação de tráfico internacional, sendo que 80% são mulheres e crianças. O lucro dos criminosos chega a 32 bilhões de dólares por ano, com atividades como exploração sexual, remoção de órgãos e trabalhos forçados. No Brasil, o governo pretende reforçar o combate ao tráfico humano por meio do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Todos nós temos atuado, seja em um conjunto de ações policiais integradas, seja em um conjunto de receber denúncias, um conjunto de atividades. E agora nós temos essa oportunidade de termos essa situação de junção de forças com a sociedade através da campanha da fraternidade. A formação de um comitê conjunto que vai atuar buscando aprimorar as políticas do Estado, receber sugestões e, ao mesmo tempo, enraizar atuações na sociedade é a nossa grande meta a respeito, porque é um crime que tem que ser combatido com o máximo vigor. E para denunciar de forma anônima qualquer prática de tráfico humano, basta ligar para o Disque 100. Um dos principais investimentos em infraestrutura no país vem sendo feito nos aeroportos. Construção, reforma e novas tecnologias para acompanhar o aumento do fluxo de passageiros. O aeroporto de Congonhas em São Paulo, por exemplo, conta com uma nova torre de controle. A obra deve aumentar a segurança dos voos. Mais ampla e moderna, a nova torre de controle do aeroporto de Congonhas em São Paulo tem 44 metros de altura, o dobro do tamanho da torre antiga. E o espaço interno é três vezes maior, 126 metros quadrados, frente aos 38,5 do local anterior. O diferencial é o ganho de visibilidade da área de operações no entorno do aeroporto. Além disso, novos equipamentos com tecnologia de ponta permitem melhor controle da área total de operações, que chega a 103 quilômetros quadrados. Das oito estações de trabalho, uma é exclusiva para o controle de helicópteros. Esse investimento, ele veio ao encontro da melhoria de serviço. Olha só, não é que o serviço que era prestado é ruim, não é isso. Mas ficou completamente adequado, compatível com a função que tem que ser exercida. Hoje o controlador está dentro da torre, nesse momento, visualizando qualquer tráfego que esteja naquela aproximação, por exemplo, ou taxiando, ou aqui iniciando o seu pushback, que é o seu movimento para a decolagem. Então hoje a gente tem essa garantia, esse serviço prestado totalmente como é previsto pelas normas internacionais. Além da torre de controle aqui de Congonhas, a de Fortaleza também já está em operação. E até o início da Copa do Mundo, a de Salvador vai iniciar as atividades. Um dos principais investimentos do governo federal em novas tecnologias capazes de atender as estimativas de crescimento do setor é o projeto Sirius, que começou a ser implantado há três anos. A união da tecnologia de satélite e comunicação digital permite reduzir o tempo de voo, menor consumo de combustível, menos poluição do meio ambiente e também diminuir o ruído na vizinhança dos aeroportos. Muita gente pensa que os frangos produzidos aqui no Brasil contém algum tipo de hormônio. Mas isso não é verdade, viu? E para esclarecer a população sobre o tema, produtores de frango estão autorizados a colocar nos rótulos das embalagens a frase sem uso de hormônio, como determina a legislação brasileira. De algumas décadas para cá, os frangos vendidos em supermercados têm ficado mais pesados. Muitos consumidores acreditam que o ganho de peso está associado a altas doses de hormônio nas aves. É muito pouco tempo para você abater um frango com um peito desse tamanho muito grande, uma galinha muito gorda. Tudo tem hormônio. Eu acho que com 45 dias já estão abatendo o frango. A gente vê o frango crescendo em uma rapidez tão grande, chegando ao mercado já tão pronto para consumo, sem esperar aquele tempo que antigamente se levava, que se leva a crer que tem assim, para poder evoluir tão rapidamente. Um dos motivos que eu não como são esses hormônios e a produção em série, na verdade, desencadeia vários, além de hormônios, coisas que a gente não precisa para o nosso organismo. Mas o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento esclarece que a lei brasileira proíbe o uso de hormônios na criação de frangos. Não existe na história desse país sequer um resultado positivo que pudesse caracterizar esse mito, essa história que vem de tão longos anos. Para dar mais segurança aos consumidores, o governo federal autorizou que seja impressa nas embalagens a frase sem uso de hormônios, como determina a legislação brasileira. Ela é uma frase que ela pode, de forma facultativa, ser incluída no painel secundário do rótulo. E a partir de agora as empresas já podem rodar os seus novos rótulos ou atualizar os rótulos existentes, incluindo essa frase, caso assim elas tenham interesse. Esta granja, localizada no Distrito Federal, possui quatro aviários. No total, são produzidos 760 mil frangos por ano. As aves são destinadas ao mercado nacional. O frango pronto para o abate pesa, em média, 2,8 kg. Para chegar a esse peso, as aves levam 48 dias, cerca de um terço do tempo necessário para abate lá na década de 50. O motivo para esse ganho de produtividade nada tem a ver com hormônios. O segredo é o melhoramento genético. O melhoramento genético consiste na seleção e reprodução das melhores aves com aquelas características desejáveis, como ganho de peso, melhor eficiência alimentar, que é o que ele come e ganha mais peso com menos ração, e também uma menor idade ao abate. Ou seja, ganha aquele peso, a gente manda para o abate com intervalo de tempo menor. E há ainda outros fatores que levam ao crescimento dos frangos. 90% é pelo melhoramento genético. E os outros 10% é a ambiência, é o conforto térmico das aves, é o controle sanitário que as aves têm, e também a ração balanceada que é fornecida para as aves. Tudo para que os consumidores tenham acesso a um produto de qualidade. A preocupação das empresas do setor avícola é exatamente esse. É garantir que o produto que chegue à mesa do consumidor, ele seja um produto saudável, que as pessoas comam, gostem e sejam sempre consumidores do frango. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal.